Fala, nação de obstinados, professor Jota na área. Falaremos hoje sobre a ocorrência da crase. Trouxe aqui a estrutura padrão da crase para vocês. Olha só, temos um verbo ou um nome que pede uma preposição, certo? E ocorrerá a contração dessa preposição com os artigos A e As e o A inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. O A quando for equivalente àquela, mostrarei a situação específica aqui. E o A qual pronome relativo, tá bem? Aqui são as possibilidades e ocorrência da crase. Lembrando que a crase é a fusão, tá bem? O acento se chama acento grave. Olha só, vamos aos exemplos. Obedeço, você obedece a algo ou a alguém. Então temos aqui a preposição pedida pelo verbo mais. Temos aqui uma palavra feminina, tá bem, substantivo, lei. Então temos aqui um artigo que vai acompanhar o substantivo feminino. A mais A, acraseado. Perceberam? Temos aqui a fusão dos dois A, preposição e artigo. Obedeço a, mais, temos aqui leis, no plural, então, as. Obedeço às leis. Olha só. Obedeço a, e temos uma palavra masculina, ou. Então, obedeço ao código. Perceberam? Só ocorrerá a crase diante de palavras femininas. Era acessível a, então temos aqui a preposição pedida por um adjetivo. Percebam que não é somente verbo. Era acessível a, e temos aqui um artigo no plural, acompanhando pessoas. Então, era acessível às pessoas. Era acessível a, mais, cidadãos, no caso, os. Então, era acessível aos cidadãos. Refiro-me àquela. Temos aqui um caso, tá bem? Referir-se, pede a preposição a, que fará a contração com a vogal inicial do pronome aquela. Então, refiro-me àquela escola. Refiro-me a, mais o A aqui do aquele, refiro-me àquele livro. Não me refiro àquela, novamente aqui, certo? É situação igual à anterior. Não me refiro àquela escola da esquerda. Mas, percebam aqui, temos um A equivalente àquela, mas aquela da direita. Então, aqui será uma situação específica em que teremos a ocorrência da crase. Esta é a escola a qual me referi. Bem, percebam, temos aqui um pronome relativo que está vindo antes do verbo. Mas, o verbo, quem se refere, se refere a alguém. Então, temos que pegar aqui a preposição pedida pelo verbo, trazer para o início do pronome relativo e fazer a contração. Não, esta é a escola a qual me referi. Espero que tenha ficado claro. Se você achou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Um forte abraço.